Música Então vamos falar um pouquinho agora de padronização, como que funciona a padronização em javascript Existem dois princípios básicos que norteiam o uso de javascript Quais são eles? O primeiro é não ser obstrusivo E o segundo é o da melhoria progressiva Olha, o que seria isso? Vamos traduzir Eu escrever um código javascript não obstrusivo Significa que aquele conteúdo da página é presente e funcional Significa também que a linguagem tem o objetivo único de incrementar a usabilidade da página Ou seja, eu não vou ficar usando javascript para fazer firula Não vou ficar fazendo efeitos mirabolantes com o meu javascript Se aquilo ali não vai incrementar a usabilidade da minha página Pelo contrário, se eu ficar fazendo efeitos mirabolantes Eu vou piorar a usabilidade da minha página Outra forma também de eu não ser obstrusivo É o que? Eu escrever esses scripts em arquivos externos Para que eles sejam linkados ao documento Eu tenho aí uma separação clara entre os meus scripts e o meu código HTML Eu não tenho aí uma divisão clara entre esses dois princípios O da não obstrução e o da melhoria progressiva Eles se completam e são interdependentes Ora, conteúdo presente e funcional quer dizer o seguinte O conteúdo da página deve funcionar Mesmo que aquele browser não possua suporte a javascript Foi o que eu já tinha falado anteriormente Ora, eu posso testar Eu desabilito o javascript do meu navegador E eu tento navegar entre diversas páginas Inclusive páginas famosas, grandes portais E eu vou ver a dificuldade que é navegar entre essas páginas A maioria delas vai ter aí um problema de usabilidade O código javascript, pessoal, é uma dica Ele deverá estar separado das demais camadas Desenvolvimento web Eu tenho aí minha camada de comportamento Que seria o meu código javascript Como já falei, javascript serve para trabalharmos o comportamento da página Eu tenho também minha camada de estruturação do conteúdo Que é o meu HTML Camada de apresentação, camada de conteúdo E a apresentação daquilo A forma que aquilo será exibido Ficará nas folhas de estilo Os famosos CSS Questão cobrando padronização Questão teórica CESP 2013 Unipampa Programador visual Com referência a javascript Julgue os seguintes itens Com base nos padrões web O javascript deve ser desenvolvido dentro do código HTML Se eu desenvolver javascript juntamente com o código HTML Eu vou estar seguindo os padrões web Os padrões que a gente acabou de verificar? Não, né? Justamente o contrário A dica é Separarmos as camadas Camada de comportamento e camada de conteúdo Então, em arquivos separados Afirmativa errada Próxima questão CESP 2013 Unipampa Programador visual Novamente aí uma assertiva sobre javascript O uso de javascript Em conformidade com os padrões web Novamente aí associando Como que eu devo usar javascript Conforme os padrões da web Os padrões definidos Isso implica, entre outras práticas Que o acesso ao conteúdo Não seja comprometido Perfeito Mesmo na ausência de um interpretador javascript No navegador web Não foi justamente o que a gente acabou de falar, pessoal? O teste que a gente falou Ora, eu desabilito Javascript do meu browser Tento navegar nas páginas Se aquela página for comprometida Se a sua navegação Se a sua usabilidade for comprometida Essa página, esse portal Não vai estar seguindo os padrões web Então, afirmativa correta, né, pessoal? Agora a gente vai ver como que a gente trabalha Com variáveis em javascript A gente vai ver que Há uma diferença muito grande Entre o trabalho com variáveis em javascript E o trabalho com variáveis em java Na linguagem java Definição de variável É um nome qualquer Ao qual se atribui um valor Ou um dado Uma variável, ela pode conter Texto Número inteiro Número fracionário Um array Um valor boleano Etc Então a gente vai ver que Os tipos de dados Em javascript A quantidade de tipos de dados Que eu posso vir a ter em javascript É bem menor Do que em java, por exemplo A gente tem aí Um número reduzido de tipos Falando de regras Quais são as regras Para a declaração dessas variáveis Variáveis, elas deverão começar Com um dos três caracteres Ou letra Ou underscore Esse caractere aqui Ou um caractere cifrão Veremos aí uma curiosidade Nem sempre uma variável Ela começará com letra Ela poderá começar com esses dois caracteres especiais Apenas esses dois O underscore Ou o caractere cifrão Os caracteres seguintes Do segundo em diante Eles poderão ser Letras maiúsculas Letras minúsculas De A a Z maiúsculo Ou de A a Z minúsculo Números De zero a nove Então eu posso ter número Desde que não seja Na primeira posição da minha variável Eu posso ter underscore Ou caractere cifrão Também no meio Da minha variável Então underscore E caractere cifrão Eu posso ter Tanto na primeira letra Quanto nas demais Underscore E caractere cifrão Eu poderei ter Tanto na primeira posição Do meu nome da minha variável Quanto nas demais posições Números de zero a nove Só posso ter da segunda posição E diante Letras Eu posso ter também Em qualquer posição Da minha variável Repare aqui Que foi separado O A a Z maiúsculo Do A a Z minúsculo E por que isso? Javascript Nesse caso Uma semelhança com Java É uma linguagem Case sensitive Então a caixa Vai importar Então aqui fica uma dica Pessoal Apesar de ser possível Eu utilizar Caractere cifrão Na declaração Da minhas variáveis Não é recomendado Eu posso Mas não devo Por que isso? Para não haver confusão Com códigos específicos Da biblioteca Javascript Então eu tenho aí Códigos Da minha biblioteca Javascript Que são Acessados E usam O caractere cifrão É uma boa prática Nós não utilizarmos Esse caractere Na declaração De nossas variáveis Outra curiosidade A partir da versão Javascript 1.5 Eu permito O uso De letras Acentuadas Dígitos E caracteres Unicode Em nome de variáveis Então aí Outra curiosidade Sobre nomes De variáveis Em javascript Vamos ver aí Alguns exemplos Válidos De nomes de variáveis Eu posso ter aqui O nome de uma variável V Completamente possível Porque não tem limite mínimo Do tamanho do nome De uma variável Posso ter uma variável Começando com underscore A gente viu que é um dos Caracteres possíveis De serem colocados Na primeira posição Do nome de uma variável Outro exemplo aqui Nome underscore Válido Eu posso ter o caractere underscore No meio do nome Da minha variável Nome válido Aqui sem problema nenhum Todas letras Também é válido Então eu posso ter aí também Esse caractere especial aqui Travessão No meio da minha variável No meio do nome Da minha variável Completamente possível E teste 1, 2, 3 Também posso ter O nome da variável Com números Desde que não seja Na primeira posição Da minha variável Isso aqui já foi falado Javascript é uma linguagem Case sensitive Então eu tenho aí Se eu tiver duas variáveis VAR1 Tudo com letras minúsculas E VAR1 Com o primeiro V Sendo maiúsculo Eu estou tratando De variáveis diferentes Então isso pode causar Até um pouco de confusão Embora a sintaxe Para escrever variáveis Permita Uma infinidade De combinações O programador Ele é livre Ele pode escolher Aquela que preferir A recomendação Nós nos atermos Aos padrões De nomenclatura Outra restrição Na declaração De variáveis Que eu Impossibilito A utilização De palavras reservadas Assim como Java Nosso curso de Java A gente falou também Sobre isso Sendo que as palavras Reservadas Em Javascript São outras Dentre essas Palavras reservadas Existem três categorias De restrições Palavras próprias E internas De Javascript Palavras reservadas Pelas especificações ECMA262 Para uso Em futuras versões De Javascript Então São palavras Que elas estão lá Reservadas Não são utilizadas Mas Elas estão ali Locadas Estão fechadas Para uso Em futuras versões Eu não posso Criar variáveis Com esses nomes E a terceira Categoria São palavras Que fazem parte Da implementação Javascript Nos dispositivos Que hospedam A linguagem Eu tenho aquelas Palavras Que são próprias Dos dispositivos Hospedeiros Como os meus Navegadores Pessoal Lista de palavras Chave Da linguagem Javascript Deixando aqui Bem claro É para a gente Gravar isso? É para a gente Decorar Essa tabela? Não Não é para a gente Decorar essa tabela Assim como em Java Que eu tinha lá Uma lista De palavras reservadas Não é recomendado Gravarmos Estratégia Que eu vou dar Aqui para vocês Assim como em Java Nós tentarmos Decorar Aquelas palavras Que não são tão Comuns Vejam aqui Enorme semelhança Das palavras reservadas Em JavaScript Para as palavras Reservadas em Java Por quê? Porque a sintaxe Em si É muito parecida Destaquei aqui Grifei Em negrito As palavras chaves Delete E IN Palavras aqui Que eu achei Que saltaram Um pouco mais Os olhos As outras Se caírem Em um concurso Acredito que vocês Consigam acertar Por serem palavras Mais comuns Palavras reservadas Pela especificação ECMA262 Aqueles conjuntos De palavras Que podem ser Incluídas De futuras versões Da especificação Palavras que eu Separei aqui Palavra reservada Export Palavra reservada Const Palavra reservada Debugger Palavra reservada GoTo Palavra reservada Transiente E palavra reservada Volatile Outras palavras Nós até temos Na linguagem Java Então dá para a gente Traçar um paralelo Com a linguagem Java E grifei Essas palavras Que não são tão comuns Foi uma estratégia Que eu usei Vocês podem tentar Usar uma outra Estratégia mais adequada Com o estudo de vocês Essa é a forma Que eu gosto De estudar Aqueles assuntos Que não valem a pena Serem decorados Mas Então eu grifo Uma palavra ou outra Talvez sejam as palavras Que tenham mais tendência De serem cobradas Por não serem tão comuns É uma aposta minha E Terceiro grupo De palavras reservadas São as palavras reservadas Dos dispositivos De hospedagem Então Separei Palavras que saltaram Mais aos olhos Palavra reservada Is Não A gente vai verificar Aqui Mais a frente Do nosso curso Que essa abreviação Quer dizer Not a number Que não é um número E Alter height Essas duas palavras Foram aquelas Que me saltaram mais os olhos Nessa categoria De palavra reservada Beleza Continuando Nosso trabalho Com variáveis JavaScript Ela é uma linguagem De programação Não tipificada Falei isso aí Um pouquinho lá atrás Ora Tem aí Esse desenho Aqui É até um pouco Engraçado Mas O que vem a ser Uma linguagem Não tipificada É isso mesmo Pessoal Eu posso trabalhar Com uma variável Sem declará-la E o que vem a ser Uma linguagem De programação Não tipificada É justamente O que o nome Diz Eu posso ter Variáveis Sem tipo Por isso aí Que eu coloquei Esse desenho Aqui Porque pode soar Um pouco estranho Para quem não está Acostumado Mas a gente vai Evoluindo aqui Ao longo do nosso curso E vamos vendo Como que funciona Ao contrário Da maioria Das linguagens De programação Como Java Que a gente já falou As variáveis JavaScript Elas podem conter Qualquer tipo De dado Então Ora eu posso Pegar uma variável Colocar dentro dela Um valor string Um texto Ora eu posso Colocar um valor numérico E por aí vai Eu posso ir trocando Os tipos de dados Da minha variável Ao longo da minha Implementação Vamos ver isso daí Vamos exemplificar Que fica mais fácil Tenho a minha variável Teste Igual a Inserindo texto Vejam A variável Não tem tipo O tipo que eu jogar O tipo que eu atribuir Para ela Vai ser o tipo Que ela vai se tornar Então Variável teste Nesse momento É string É string Porque tem um conteúdo Text Executo Algum código Qualquer Pego a mesma Variável teste E atribuo um número 654 Por mais incrível Por mais estranho Que isso possa parecer Isso é válido Em JavaScript Isso aí Não é possível Na maioria das linguagens Porque nelas A variável Ela deverá ser declarada Com um tipo Que será sempre o mesmo São as linguagens Fortemente Tipificadas Que não é o caso De JavaScript Então Essa diferença Eu acho Muito importante A gente frisar Que é uma característica Que pode vir A ser cobrada Em prova Então pessoal Outro ponto importante Quando falamos Sobre variáveis É a gente conhecer Como funciona o escopo E o escopo De variáveis Em JavaScript Ele se divide Em escopo Local E global É muito importante A gente ter em mente Essa diferença Porque isso pode Fazer com que Acertemos Ou erremos Uma questão de prova Qual é a definição De escopo De variável É o trecho Ou a região Do script No qual Essa variável Assume o valor Que foi para ela Declarado O que quer dizer isso Traduzindo Eu posso ter Duas variáveis Soma Dentro do meu script Tendo valores Diferentes Dependendo do escopo Então eu posso ter Soma valendo 3 No meu escopo local E soma valendo 5 No meu escopo global Isso é muito importante Então O escopo Daquela variável É esse valor Que a variável Assume Dentro do Da sua região Ali Em que ela vale Uma variável Que pertence Ao escopo global Ela denomina-se Variável global Quando o seu valor É reconhecido Em qualquer trecho Do script Ora A gente vai falar Um pouquinho mais à frente Aqui no curso Sobre funções E a gente vai ver Que eu posso declarar Uma variável Dentro de uma função JavaScript E essa variável Valer Apenas no escopo Daquela função Ou eu posso declarar Uma variável Dentro da função Cujo escopo é global Ou seja Essa variável Ela é válida Ela tem o seu valor Reconhecido Em todo o meu script Então É muito importante A gente saber Essa diferença Pois Em questões Que a gente Dê o resultado De um trecho de código Esse resultado Ele poderá mudar Dependendo do escopo Da minha variável Para declarar Uma variável Pertencente Ao escopo local Em JavaScript Eu uso a palavra Chave var Que é da própria Sintaxe JavaScript Vamos ver Por exemplo Aqui que fica Bem mais tranquilo Ora A declaração Da minha primeira variável Usei A palavra Reservada Var Minha variável Local Com valor de 50 Ora Esse valor De 50 Essa variável Chamada de local Ela vai pertencer Apenas ao meu escopo local Ou seja Apenas dentro Daquela função Na qual ela foi declarada Já A minha variável Da linha de baixo Com o nome de global Ela não possui A palavra reservada Var Então Ela vai pertencer Ao meu escopo global Ou seja Ela vai ser reconhecida Em todo O meu script Então esse conceito De escopo É muito importante Para a continuidade Do nosso curso Então sempre trabalhando Com exemplos Vamos tirar Todas as nossas dúvidas Sobre escopo Para conseguirmos Resolver as questões Então eu tenho aqui Meu primeiro exemplo De script Nosso curso Então eu coloco O tipo desse script Que ele é um tipo JavaScript Aí pessoal Tem aqui A recebe 1 Ora Primeira pergunta Eu declarei A variável A Não Não declarei Mas aqui Eu atribuindo O valor 1 à variável A Essa variável Já está Automaticamente Declarada E como eu não usei A minha palavra Reservada Var Ela é uma variável Com o escopo O que? Com o escopo Global Aí eu criei Aqui uma função Não se atenham muito A sintaxe Ao uso de funções A gente vai explicar Isso bem tranquilamente Mais à frente No nosso curso Atenham-se apenas Ao escopo A essa Explicação que a gente Quer ter aqui Sobre o escopo De variáveis Eu tenho Função 1 Uma outra variável Vai receber O resultado Da minha função Aí estou declarando A minha função Aqui sem nome E aí eu tenho Var A igual a 2 E alert A Alert faz o que? Exibe aquela famosa Mensagem de alerta Na tela Então o que ele vai alertar? O que ele vai exibir? Qual é o valor de A? Ora O valor de A Dentro Do escopo Da minha função É 2 Por que? Tenho dentro Da minha função Uma variável A Contexto local E o valor atual E o valor atual Dela é 2 Ora Vejam que eu tenho Uma outra variável Com o nome de A Com escopo global Dentro da minha função Passa a valer A variável local Eu executo essa função E aí eu criei aqui Uma outra função Função 2 E aí eu vou imprimir O valor de A Alert A Vou exibir a mensagem Na tela Com o valor de A Ora Nesse escopo aqui De função 2 Qual é o valor de A? O valor de A é 1 Eu vou estar utilizando Eu vou estar lendo A minha variável A Que possui escopo global A variável declarada Lá na primeira linha Do meu script E aí eu criei aqui Uma função 2 E aí eu executei Aqui a minha função 2 Faço uma operação qualquer Essas duas barras aqui Indicam comentário em JavaScript É idêntico ao da linguagem Java O comentário de JavaScript E aí eu exibo Uma mensagem de alerta Com o valor A Ora Que valor Vai ser lido De A No escopo Da função 2 1 Porque ele vai ler novamente Aqui A minha variável global Ou seja Resumindo Esse valor Da variável A Que equivale 2 Como foi declarado Na função 1 Nasce e morre Dentro da função 1 Então nesse exemplo Pessoal Reparem Que eu tenho Três regiões Distintas do script Eu tenho A região Da função 1 Que está aqui Eu tenho A região Da função 2 Que está aqui E eu tenho A minha região Compreendendo Todo o script Que começa Na tag script E termina No fechamento Da tag script Essa é a minha Terceira região Então Esse exemplo aí É para ficar bem claro Para não deixar Nenhuma dúvida Sobre Escopo de variáveis Agora a gente vai entender Quais são as Nossas formas Válidas Para declararmos variáveis Eu tenho Três formas Em javascript A primeira forma É a seguinte Vejam aqui Var A igual a 10 Ponto e vírgula Var B igual a 20 Ponto e vírgula Var C igual Texto da variável Então tem aqui Duas variáveis numéricas E uma variável String Separadas por Ponto e vírgula Essa é A primeira forma De declaração De variáveis Em javascript E a segunda forma Como que é a segunda forma É semelhante a primeira Separados As variáveis Separadas com ponto e vírgula A diferença é que na forma 2 Eu estou quebrando as minhas linhas É bem semelhante A forma 1 A terceira forma É um pouquinho diferente É uma forma mais simplificada E é a forma mais utilizada Porque é uma coisa mais prática Eu tenho aqui Var A igual a 10 Vírgula B igual a 20 Vírgula C igual a texto da variável Reparem que eu declarei Três variáveis Em uma única linha Inclusive Com tipos De dados Diferentes Isso é Completamente Possível Em javascript Outra coisa importante Que pode ter passado Um pouco despercebido Aqui nessa Forma 3 Ora A palavra-chave Var Ela aparece somente Na declaração da primeira variável Reparem aqui Coloquei Var A igual a 10 Vírgula Não repeti Var B igual a 20 Não Já fui direto B igual a 20 Vírgula C igual a texto da variável As declarações seguintes São separadas por vírgula Neste caso A palavra-chave Var É válida Para todas as variáveis Da lista Ou seja Todas as variáveis São locais Eu só preciso colocar Uma vez A palavra reservada Var Questãozinha aí Sobre variáveis Em javascript Questão número 5 CESP 2013 TRE Do Mato Grosso do Sul Técnico Judiciário Programação Na linguagem javascript Uma variável Declarada Que possa ser acessada A qualquer momento É determinada É denominada Variável o que? Ora Tem uma variável Que foi declarada E a qualquer momento Em qualquer local Do meu código Do meu script Eu posso acessar Aquela variável Que variável é essa? Variável De método? Não A gente não viu Essa nomenclatura Aqui ainda Ora Variável de script? Tá Ela é válida em todo script Mas a nomenclatura é essa? Não Variável global? Aí sim né pessoal A gente viu que Uma variável global Em javascript Pode ser acessada A qualquer momento Variável local? Existe essa nomenclatura Em javascript Mas ela é válida Apenas Naquele contexto A que ela foi criada Não é válida A qualquer momento Está errada E a alternativa é Variável de função Também não existe Em javascript Eu tenho apenas Global e local A dúvida poderia ser Apenas entre a letra C E a letra D Sendo que a letra C É a alternativa Correta Música 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 Música